Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a queda da PNATION. O vídeo da PNATION finalmente saiu, a gente já tinha prometido pra vocês há algum tempo, depois da saída da Jessie da PNATION, mas a gente vai fazer uma análise nesse vídeo também, entender o que aconteceu, porque nessa semana houve também o desligamento, a não renovação do contrato da Hyuna com o Dom da PNATION, eles estavam lá há 3 anos. E cara, o que aconteceu com a PNATION? A PNATION que foi essa empresa fundada pelo Psy, que é um dos maiores cantores da Coreia. Todo mundo conhece ele mundialmente famoso. E era uma empresa que estava se mostrando muito promissora, pegando as pessoas que tinham sido descreditadas das suas empresas, injustiçadas, mas que tinham um grande nome. Tinham nomes gigantescos como Hyunaidon, Jessie, Ryze. E agora a PNATION estava começando uma expansão muito interessante realmente pro mercado do K-pop. Com o debut do TNX, que originou aí de um reality show, a gente estava vendo o quê? A PNATION se tornando realmente uma empresa de K-pop e tal, com as outras, com um catálogo extenso, com uma PNATION family realmente. Mas tudo veio abaixo nesses últimos dois meses. Como que aconteceu isso? Por que a gente chegou nesse ponto? Como que a PNATION foi literalmente a empresa que todo mundo sonhava pra salvar as carreiras? Coloca o C&C! Blackpick não relava com a Hyunaid, vai pra PNATION! Tchuga, vai pra PNATION! Todo mundo falando isso pra literalmente agora a gente ver tudo em frangalhos. A gente vai falar tudo o que aconteceu, tudo o que tá acontecendo. Então fica até o final pra vocês entenderem. Se inscreve no canal se você quer ver nesse vídeo, porque a gente cobre tudo aqui de K-pop, de dorama e afins desse universo asiático. Já se inscreve e além disso também comenta, tá gente? Porque às vezes você fala assim, gente, eu gosto do canal das meninas, mas nunca chega notificação pra mim. Se você não engajar, não vai chegar nada pra você, tá? Porque o YouTube só entende que você quer alguma coisa como uma notificação se você tá engajando naquele vídeo. Engajar é o quê? Perder um pouco do seu tempo pra dar um like, pra comentar, além de ajudar o criador. Eu te ajudo também a receber esses conteúdos que você gosta. Aqui também tem o super thanks, do lado joinha, o valeu. Se você quiser ajudar a gente com uma quantia de dinheiro, a gente sempre adora uma indica nesse canal, porque o YouTube paga muito mal. E é sobre. Exato. Se vocês quiserem continuar nos ajudando pra além do canal, vai seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal, TikToks pessoais, TikToks do canal, Roxinha. Estamos em todo lugar. É só vocês nos procurarem. A P-Nation é uma empresa sul-coreana fundada em 2019 pelo Psy. A agência ainda possui contrato com artistas como Crush, Arise e agora um grupo de K-pop chamado TNX. Todo mundo conhece o Psy, né gente? Ele é um dos maiores cantores sul-coreanos, ele é o dono do hit Gangnam Style e ele foi parte da YG durante muitos anos. Quando ele se desligou da empresa, ele decidiu fundar seu próprio selo chamado P-Nation. E a primeira artista que foi assinada com o selo foi a Jessie. Então todo mundo já ficou assim, gente, ele tá pegando gente graúda. Porque logo depois veio o Gilnar e o Dom. A gente falou, olha, ele tá pegando aí pessoas que são gigantescas na indústria. Vamos ver como é que vai ser. Porque poderia ser uma empreitada que poderia dar muito certo ou muito errado. E ao longo dos anos a gente foi vendo que essa empreitada foi dando muito certo. Cada vez mais pessoas iam entrando na empresa e pessoas enormes na indústria. E assim que eles entravam, eles começavam a lançar hit atrás de hit. Todo mundo falou, cara, essa empresa deu certo, né? A gente tem um vídeo aqui no canal explicando um pouco da trajetória da P-Nation e também das empresas do Jay Park. A gente fala um pouco como é que eles têm revolucionado um pouco a indústria, né? Da música sul-coreana. Então se você pode falar assim, ah, mas vocês sempre falaram bem da P-Nation. O que agora vocês estão metendo a pau? Calma aí. A gente sempre falou que tinham atitudes, sim, a ser aplaudidas. E sim, algumas coisas estavam correndo muito bem. Mas que é até a segunda página, gente. Sempre temos que ter muita precaução quando a gente trata de imprensa de K-pop, de empresa capitalista. É sempre, né, o dinheiro em primeiro lugar e as necessidades do talento em segundo, né? E por que a P-Nation também ganhou esse status internacional de empresa que salva talentos? Porque já pegavam gente que não se fez na P-Nation. Já tinha se feito antes. A Jess já era uma personalidade da mídia muito consolidada na TV coreana. Ela ainda não tinha tido seu lugar ao sol 100% na música. Tinha tido ali seus quase hits, mas ainda não tinha de fato estourado. Mas ela já era muito famosa na Coreia. Hyeonah, eu nem comento. Interessante também ele ter assinado a Hyeonah depois da expulsão bizarra que a Cube fez com ela e com Don, que antes era parte do Pentagon. Mas o relacionamento deles foi descoberto. Eles acabaram sendo expulsos da empresa. Enfim, a gente tem vídeos aqui cobrindo isso também pra vocês entenderem tudo o que aconteceu. Só que a Hyeonah já mantinha um relacionamento de muitos anos de amizade com o P-Sai. Inclusive ela é a namoradinha dele em Gangnam Style. Então ele já tinha uma relação muito boa. Então quando ele assinou essas pessoas que tanto a Coreia quanto a gente a conhecia, e ele também a gente falou, porra, que coisa legal, que atitude bacana. Vai dar tudo certo aqui pra frente. E de fato, até começar a dar errado, deu tudo certo. Como por exemplo, a Jessie teve seus maiores hits dentro da P-Nation. Ela lançou músicas como Nuno Naná. What Type of X. Agora a Zoom, que foi uma música que hitou pra caramba no TikTok. No mundo inteiro, até pra quem não conhece K-Pop, essa música hitou. Então assim, ela realmente teve os seus maiores anos como cantora dentro da P-Nation. E foi isso que ela entrou na empresa buscando, né? Ter esse reconhecimento como cantora que ela ainda não tinha tido anteriormente na carreira dela. E a gente pode olhar também a carreira da Hyeonah e do Dom. Eles lançaram músicas dentro da P-Nation, músicas muito bem sucedidas. Eles foram o primeiro casal no K-Pop a lançar músicas, um mini álbum inteiro, como uma dupla, né? Performando juntos em music shows. Realmente foram momentos muito históricos. E a empresa também foi muito elogiada quando se trata de coisas além da música, né? Das atitudes deles, por exemplo, com a saúde de seus artistas. Pra quem não sabe, a Hyeonah sofre da síncope vasovagal. Que é uma síncope que faz com que ela fique muito fraca às vezes. E isso pode levar ela até a desmaios. E além disso, em 2020, ela também foi diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Então ela precisou se afastar um pouco, né? Das atividades como cantora pra poder cuidar e dar prioridade pra sua saúde. Foi muito interessante que todo mundo na P-Nation deu muito apoio pra ela. Ela ficou afastada mesmo da música. Ela não foi obrigada a lançar mais nada. Inclusive, a Not Cool, que foi o comeback dela do início de 2021, era pra ser lançado em 2020. Mas todas as atividades dela foram adiadas até que ela melhorasse. Então a empresa tinha sido muito elogiada na época por essas atitudes. O que é triste porque deveria ser o mínimo. O mínimo, né? Mas as empresas de K-pop, da música no geral, não fazem nem o mínimo. E uma coisa interessante que tava se dando dentro da P-Nation era essa ideia da construção de uma P-Nation family, né? Porque uma das coisas mais legais pra gente que é stan de uma empresa de K-pop, ou seja, stan de vários atos, de múltiplos atos dentro de uma empresa só, é essa sensação de unidade, de união. A gente sabe que nem todo mundo ali é melhor amigo. Mas que todos ali se respeitam, tem um relacionamento, às vezes fazem colaborações e apresentações juntos. Então a gente sente que a gente tá estabilhando uma grande família. E isso aconteceu dentro da P-Nation. Tipo, a Reunar e o Dom com certeza foram apadreados pela Jessie, eles eram uma grande família e todo mundo ali colaborava junto e falava muito bem um do outro tempo inteiro. A gente tava vendo, tipo, o nascimento de uma empresa sólida dentro do K-pop acontecer. Como a gente falou, começou agora, nesse último ano, essa empreitada de expansão mesmo pro K-pop, com o debut do TNX. Ele teve sua formação no reality show Loud, uma parceria entre a P-Nation e a JOIP, que durou de junho a setembro de 2021 pela emissora SPS. Vale mencionar também que o Loud produziu não só um grupo, mas dois. Um sobre a administração da P-Nation e o outro sobre o comando da JOIP, que ainda não debutou. E o TNX debutou agora com um single move. Do álbum Way Up, né? E uma coisa interessante é que eles são altamente creditados como parte forte da produção desse álbum, o que é muito incomum pra Rookies. É muito difícil você encontrar um grupo verdadeiramente self-made ali nos seus anos de Rookies. E é uma coisa muito legal que a galera falou, pô, olha a P-Nation aí, né? Fazendo certo, não só com os artistas mais sêniores que eles assinaram no início da empreitada da empresa, como agora também com esses artistas novatos. Então tava todo mundo o quê? Né? E a P-Nation? É isso aí. E a P-Nation é a maior. Mas então olhando pra trás, amigos assinados por um cara que foi mentor de muita gente na indústria, agora expandindo, tendo dedo em vários bolos. Temos artistas de R&B, temos artistas de hip hop, temos artistas do pop, temos agora grupos de K-pop. Tudo dando certo, hits gigantescos, I'm Not Cool, What's Up Of X, Nuno Naná, as canções da R&D, tudo pegando top 10, eles comendo e varrendo o chart do Melo, até a carreira do Psy de novo aí no topo. Por que a gente perdeu os três maiores artistas, os artistas iniciais da empresa, em questão de um mês e meio? O contrato dos artistas da P-Nation são de três anos, né? O contrato da Jessie também foi de apenas três anos, e estava chegando na hora da sua renovação. Com todos os feitos na carreira dela, todo mundo imaginava que ela iria renovar com a empresa. Mas ficamos todos surpresos quando finalmente veio uma nota da P-Nation dizendo que a Jessie tinha resolvido não renovar com eles. Olá, aqui é a P-Nation. Primeiramente, expressamos nossa profunda gratidão a todos que demonstraram muito amor e interesse por Jessie. Informamos que nosso contrato exclusivo com Jessie expirou recentemente. Tendo estado com a P-Nation desde o início até agora como a primeira artista da empresa, Jessie segurou sua posição como uma artista que é amada por mais fãs pela sua paixão calorosa e esforços infinitos. Esse processo e suas conquistas tornaram-se positivas e apreciáveis fontes de motivação para todos os membros da P-Nation. Continuaremos torcendo pelo futuro caminho de Jessie como artista e apoiaremos em todas as suas diversas atividades. Agradecemos aos fãs que estimam Jessie e pedimos que continuem demonstrando seu caloroso encorajamento e apoio. Obrigada. E após esse anúncio, todo mundo ficou especulando o que poderia ter acontecido para a Jessie não querer renovar o contrato com a empresa. Será que é porque ela queria se aposentar da indústria do entretenimento? Será porque ela queria abrir um novo selo próprio? Ou porque ela estava tendo divergências e atritos com a galera de lá e principalmente com o Psy? A galera foi pesquisar e foi ver mais a fundo e viram que a Jessie já vinha há algum tempo falando sobre as diversas diferenças criativas e as diversas maneiras de trabalhar diferentes entre ela e o Psy. Ela chegou a dizer que ele era um gênio, mas muito perfeccionista que muitas vezes ele deixava ela doida. E ela também disse que chegou a lançar o A Type Of X simplesmente porque o Psy insistiu muito para ela lançar essa música porque ela nunca sentiu que era uma música que fazia muito a vibe dela. E você vai perceber que tem uma coisa em comum entre todos esses artistas, full album ou a falta dele. A Jessie é uma pessoa que já expressou algumas vezes a vontade de lançar full album, só que ela nunca pôde lançar. Ela apenas lançou um mini álbum em singles com a empresa. Ela nunca teve a oportunidade de lançar o tal full album que ela sempre quis. Cara, eu acho que um álbum, que a gente fala full album que no K-pop tem essa coisa também de a gente lançar álbuns menores, né? Mas um álbum é o sonho de qualquer artista da música. Lançar um álbum é tipo assim, o mais alto que você pode chegar na sua carreira enquanto uma pessoa criativa por trás de um projeto. Então, você privar um talento disso, um talento da música, não faz sentido. É a meta deles. Eles trabalham para um dia conseguir lançar o álbum. E é isso que a gente vê também até de artistas ocidentais. Quando eles lançam singles e estão super cansados, fazem protestos no TikTok porque eles querem lançar um produto completo, cheio. É muito triste a gente passar por isso. E não é a primeira vez e não vai ser nem a última, né? Porque é assim que a indústria da música funciona. E o interessante é que quando a gente foi fazer essa descoberta, o interessante também é que quando a galera começou a cavucar, o que pareceu uma surpresa. Meu Deus, como assim a Jessie saiu da Pination? Foi do nada? Não. Depois a galera começou a ver alguns indícios, meio que talvez estava ali na nossa cara o tempo todo e a gente não percebeu. E talvez um dos golpes mais baixos que a Jessie sofreu dentro da Pination, que provavelmente acarretou a não renovação, foi a perda do Show Terview. Que era aquele programa que ela fazia na internet, que também era da SBS. Era tão a cara dela, o Show Terview with Jessie era tão ela, que até ela sair da Pination, a gente nem sabia que aquele programa não era dela. Você sabia disso? Ela era apenas uma mera host. Eu não sabia, eu não imaginava que era um programa que não tinha sido idealizado pela equipe da Jessie, pela produção da Jessie, porque eram as pessoas que trabalhavam com a Jessie, que estavam ali com ela. Eram os co-hosts que eram os amigos dela. Era tipo uma coisa muito louca, assim. O Show Terview era a Jessie. Ela nos deu momentos icônicos com grupos de K-pop, com atos da música, com atores, atrizes, que todo mundo que ama, que todo mundo lá na Coreia ama. Era uma das marcas registradas da Jessie, porque era muito difícil desassociar a Jessie cantora com a Jessie personalidade da mídia. Então dá pra ela uma coisa que ela pudesse coexistir, né? Com essa coisa que ela sempre fez, que foi televisão, entrevistas e afins, variedade. Com essa coisa da música, era muito incrível. Era a Jessie. E quando ela não renovou, ela optou por, tipo assim, tirar um tempinho pra ela mesma e tal. E as negociações começaram a ficar ali meio cinzas. E eles acabaram dando esse Show Terview pra outra pessoa. Atualmente tá aí sendo comandada pela Samy. Ela também tá fazendo um trabalho maravilhoso. Olha, nenhuma equipe da Jessie. E a própria Jessie culpou a Samy. Só que foi uma coisa, assim, um golpe muito baixo, porque ela ficou sabendo da contratação da Samy pela internet. Nem ligaram pra ela, falando, olha, muito obrigada e tal. Porque aparentemente era assim. Ela só queria uma pausa. O programa precisava continuar em ao ar. Só que o que eles fizeram? Não esperaram ela voltar. Demitiram ela. Renovaram com outra pessoa. Sem nem avisar ela. O que estaria tudo bem se tivesse sido claro entre as partes. Mas não houve isso. Então ela se sentiu meio que, acho que, talvez, duplamente traída pela equipe do Show Terview e talvez pela PNAS, que não lutou o bastante pra esse programa continuar sob o comando dela. Então é uma coisa muito louca. Ela chegou a falar isso um pouco na live, falando pra galera não ocupar a Samy, que não tem nada a ver com a Samy. Mas, cara, imagina se fosse você. Se coloca cinco segundos no lugar dela. Se coloca no lugar dela cinco segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. E em meio a todas as especulações do motivo dela ter escolhido não renovar a Copynation, ela foi em seu Instagram e resolveu falar um pouco sobre isso. Entendo que as pessoas podem fazer suposições agora baseadas na minha atual situação, mas a verdade será revelada em uma questão de tempo. Respeitosamente, por favor, deem-me um tempo para organizar meus pensamentos e respirar um pouco. Não descanso desde 2005. Mas uma coisa certa é que esta garota não está se aposentando. Estou apenas começando. Obrigada aos meus Jebs pelo amor e apoio incondicionais. E por último, eu amo a Copynation pra sempre. Enfim, né? Ela não falou nada e falou que a verdade virá em algum momento. E aí que tá, né? Porque aí depois de pouco tempo, né? Agora nessa segunda-feira, a gente teve mais anúncios de pessoas saindo da Copynation. Será que isso teria alguma coisa a ver com o anúncio da Jessie? Tipo... Esse jebzinho. Será revelado a questão de tempo? Tipo assim, não fica me ocupando, não. Você vai ver que não sou só eu que estou aqui. Não sou a única CLT descontente com os patrões. O que dá pra ver mais ou menos essa situação é que ninguém saiu de portas fechadas com toda a Pination instituição como um todo. Eles são gratos pelas experiências que eles passaram lá dentro. Mas que tem caroço nesse angulo, né? Que não estava muito legal estar dentro da empresa. E quando chegou os três anos da Ryunar e Dom, aconteceu a mesma coisa. Olá, aqui é a Pination. Expressamos nossa profunda gratidão a todos que demonstraram muito amor e interesse por Ryunar e Dom. Informamos que os contratos exclusivos de Ryunar e Dom com a Pination inspiraram. Com sua música ousada, visuais ímpares e apresentações que somente eles são capazes de fazer, Ryunar e Dom, assim como a dupla Ryunar e Dom, ilustraram as cores da Pination de forma esplêndida. A paixão deles como artistas e suas considerações e cuidados pelos funcionários tornaram-se exemplos para todos. Todos os membros da Pination estimaram as memórias agradáveis com Ryunar e Dom por muito tempo. E continuaremos apoiando suas futuras atividades adiante. Expressamos nossa gratidão aos muitos fãs que estimaram Ryunar e Dom e pedimos que continue mandando seu caloroso encorajamento e apoio. Obrigado. E assim como a Jessie, a Ryunar é muito amiga, é muito próxima do Psy, mas tem diferenças criativas com ele. A Ryunar também já chegou a dizer que não é fácil trabalhar com o Psy. E principalmente no último comeback de Navileira, os fãs têm ficado extremamente descontentes com o trabalho que a Pination tem feito com a Ryunar. Começando pelo fato de que o comeback foi anunciado uma semana antes dele ser lançado. Apenas uma semana, gente, sem muitas pré-promoções nem nada. Só anunciado e uma semana depois ele foi lançado. Que tipo de divulgação é essa? Pra começar, né? E ela ficou, acho que nem duas semanas fazendo stage. A gente tá vivendo uma era do K-pop que é muito pequeno mesmo as promoções. Atualmente nem duas semanas a galera tá fazendo de promoção, mas são raros os grupos que estendem o tempo promocional. Tem umas pessoas aí, como as meninas do DeFriend, do falecido DeFriend, que falaram que é porque tá muito caro promover, então a galera tá contendo o budget aí. Mas assim, três dias de promoção, pouquíssimos stage pra Ryunar. Pra Ryunar, que é tipo uma das maiores solistas da Coreia, que tem 15 anos de carreira. A galera, de novo, muito puta, muito com descontente. E outra coisa que também permeou o Full Album, gente. Toda a carreira da Ryunar foi marcada por vários debutes, alguns escândalos e muito sucesso. Mas uma coisa que sempre faltou pra ela enquanto artista, e também algo que ela sentia que ela faltava entregar pros seus próprios fãs que estão acompanhando ela desde que ela tinha 15 anos, era o bendito Full Album. O que a Cube fez por ela, né? Tipo assim, dando pra ela projetos solos constantes. É uma coisa interessante que ela avancou muito a carreira dela como artista solo, ok. Mas ela também já tava descontente com a Cube há um tempo, por não ter esse tal Full Album. E ela foi pra PNation em busca disso. E depois de muitos hits, podendo trabalhar ao lado do seu noivo, o amor da sua vida, os seus melhores amigos e tudo mais, mesmo assim, né, gente? Não só de carinho, amor e risadas, enche o bucho de um artista. A gente também quer ver resultado, a gente também quer ter as nossas, né, metas preenchidas e concluídas e alcançadas. E o Full Album não veio, nunca veio. Era só mini álbum, single álbum. Nunca veio a luz do dia. Então, tipo, você culpa a pessoa que fez tanto pela indústria musical do país dela de estar puta? O mesmo pode ser dito do Dona, é a mesma história. Não teve Full Album. Teve singles legais, teve single com a Rioná, teve single com a Jess, enfim, o trio de ouro da PNation. Mas não teve Full Album. E quando eles também se desligaram juntos, todo mundo sabe que agora eles vão casar, eles são uma entidade, né? E são um só. Uma coisa só. Ele comentou um shadezinho, pelo menos ao nosso ver, na publicação da Rioná. Seguindo em frente, vamos livremente fazer música, performar e nos amar. Eu te amo. Livremente, né, gente? Será que eles estavam realmente sendo tolidos, artisticamente falando, pela PNation, e agora eles vão poder fazer o que eles querem? Será que esse negócio de liberdade criativa, que era uma das principais propagandas da PNation, não era bem assim? E, obviamente, um dos maiores nomes que a PNation ainda tem é a Ryze. Todo mundo começou a especular que, gente, a Jess saiu, a Rioná e o Don saíram. Será que a próxima pessoa que vai deixar o selo é a Ryze? Então começaram a analisar como que a carreira dela estava sendo administrada e se tinha algum indício de que ela poderia não renovar com a empresa. E, bom, gente, tem indícios. Obviamente... Quem será a próxima vítima agora? Tá nessa energia. E é muito doido, porque a gente olha a carreira da Ryze, e ela foi até bem administrada em questão de músicas. Ela teve um mini álbum no ano passado, uma música em que eles contrataram o Son Joon Ki pra participar do MV junto com ela, que é um dos maiores atores da Coreia do Sul. E esse ano ela teve um full álbum, mas é aí que tá. Você sabia desse full álbum? É aí que tá o babado, né, gente? Não adianta entregar o full álbum para o artista e não entregar a divulgação do full álbum. Nós somos muito fãs da Ryze, a gente adora o trabalho dela, e nós não estávamos sabendo que ela tinha um full álbum esse ano. Sem contar que Rap, na música que o Son Joon Ki atuou com ela no MV, foi um sucesso gigantesco na Coreia. Ficou meses no Top 100 do Melon. Ela teve várias músicas bem-sucedidas. Por que você vai gastar todo o tempo numa empreitada de um full álbum para um artista e você não vai fazer nada de divulgação? Não faz sentido. Então assim, gente, fica difícil a gente bater o martelo e dizer foi isso que aconteceu, é realmente a PNation erroníssima, não sei o quê. Mas a gente tá aqui no nosso caráter especulativo, como pessoas que somos fãs desses artistas, entendemos um pouco da indústria do K-pop, né? Entendemos um pouquinho dessa indústria, a gente tem um canal há quatro anos, então a gente pode vir aqui especular um pouco sobre o que estava acontecendo. E uma das coisas que a gente pode dizer talvez seja a inexperiência da galera que trabalha na PNation. É uma empresa muito jovem, né? Tem só três anos de empresa. O Psy nunca tinha sido CEO de nada antes. Ele era apenas um artista, como todos os outros, né? Um mero camponês. Então a gente acha que ele pode estar ainda aprendendo como diferenciar o Psy artista e o Park de Sang, que é CEO da PNation. Talvez ele ainda não tenha conseguido diferenciar essas duas pessoas. Temos que lembrar também que apesar do Psy ser galera, o tiozão legal, ele é um homem de quase 50 anos sul-coreano. Então tem divergências de pessoas que têm ali 30 anos. As gerações não são a mesma, entendeu? É tipo pessoas que pensam de um jeito versus uma pessoa bem mais velha que pensa de outro. Então as coisas são bem diferentes. A gente tem que desassociar isso. Igual a Isadora falou, o Psy não é a mesma coisa que o Park de Sang. E talvez ele mesmo e a equipe por trás dele também estejam com dificuldade de encontrar esse lugar. Porque se a gente sabe que a PNation até onde foi, até onde deu, fez um trabalho ok, fez um trabalho muito bom em algumas áreas. Só que alguma coisa de fato está acontecendo. É caráter especulativo. A gente já está contando para vocês o que pode estar acarretando esse declínio da PNation. Mas algo com certeza, a gente não sabe o quê, mas que com certeza algo não cheira bem, que algo aconteceu. Porque assim, time que está ganhando não se mexe. Se eles estivessem ganhando dentro da PNation, eles teriam renovado. Todo mundo quer ser CLT. Vai por nós. A gente é autônoma. É muito bom. É muito bom. CCLT e ter a sua liberdade de uma empresa boa é o babado. É o babado. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham entendido o que aconteceu. Comenta aqui no vídeo o que vocês acham. Coloca a especulação de vocês aí. Acompanha na carreira desse povo, dessa galera que a gente gosta tanto. Você acha que o que aconteceu? Comenta aqui. Vai seguir a gente nas redes sociais. O tudo sempre. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.